Dia de voltar pra casa, ontem foi a prova da GCM de Abotão em agente de trânsito, como vocês aí que acompanharam os dois últimos vídeos do canal viram. E agora estamos voltando, vamos voltar pra casa, pegar o Uber pra Praça do Derby aqui em Recife e voltar pra outra pessoa. E bom, eu quero trazer uma experiência pra vocês. Primeiro, falar sobre GCM Caruaru, que hoje saiu o resultado oficial, descobriremos qual será a nota de corte, provavelmente sai lá por volta das 18 horas, como é de praxe pelo site da IBAN, pra quem fez a prova da GCM Caruaru. E hoje também sai o gabarito do concurso da guarda e de agente de trânsito, dos concursos, o gabarito preliminar e as provas, os cadernos de provas, caso você queira entrar com recurso. No entanto, algumas pessoas estavam em dúvida, e como é que eu vou entrar com recurso na redação? Bom, o período de recurso pras questões objetivas, as questões da prova objetiva vai ser de terça-feira a quarta-feira, no site da FCC. E quando sai o resultado, salvo engano, dia 10 de outubro, isso dia 10 de outubro, salvo engano, é a véspera do meu aniversário, inclusive. Quando sai o resultado, já com a prova objetiva, o resultado da prova objetiva, com as pontuações, com o cálculo da fórmula lá da FCC, e com as notas da redação, aí sim, nos dias que correm você, depois, você vai poder entrar com recurso administrativo em cima da redação, porque você vai receber a pontuação da redação, a folha definitiva lá, o espelho da sua redação, e vai receber, vai poder entrar com recurso. Isso para a prova da GCM de Jaboatão, os concursos de Jaboatão em geral. E sobre Caruaru, né, o resultado sai hoje, o resultado oficial aí sai hoje, né, enfim. E vamos simbora. Eu queria contar uma experiência para vocês que é engraçada, né, interessante, porque a prova é sempre complicada, a prova de concurso em geral é sempre complicada, porque às vezes você está bem, saberia aquelas questões, mas erra por vacilo, coisas acontecem, fatores extra, prova, por exemplo, frio na sala, que todo mundo aí estava reclamando do frio. Eu pensei até que a galera interpretava como desculpa minha, tá, ele estava falando, dizendo que estava frio só para se der algum problema, não, mas realmente estava frio para todo mundo, eu achei que só eu tinha sentido frio. Mas eu me senti um frio tão grande que eu tremia na hora de fazer, de passar a redação ali, eu tremia, tremia, tremia. Minha letra saiu até meio rígida assim, mas ficou legível, então eu acho que não tem problema. É, enfim. Aí, inclusive, eu acabei passando uma questão no gabarito, quando eu fui olhar de novo, eu tinha interpretado a questão errada e errei em conteúdos específicos da GCM. Eu achei a prova de agente, para mim, por incrível que pareça, eu acho que eu tiro mais pontos em conteúdos específicos em agente de trânsito do que em guarda, certo? Nas básicas, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa ali para as duas provas. Agora, assim, eu fiquei meio chateado, né, porque eu já vi que tem seis questões que eu errei em guarda. Aí, a gente, das que eu sei que eu fiz, talvez eu tenha errado ali umas três, das que eu sei, mas tem outros erros, né, que eu não procurei, que eu, às vezes, nem lembro a questão como é que era. Então, não dá. Então, sem o caderno, realmente, eu não consigo ver. E sem o gabarito, a gente vai descobrir. É, Betão, tu acha que quantos acertos dá para passar aí? E qual vai ser mais ou menos a pontuação de corte? Bom, pontuação de corte com a fórmula que a FCC faz, é difícil saber, porque tem que dizer o padrão, média de pontuação da galera. Então, eu já fiz um vídeo explicando para vocês como é que funciona, mas é difícil prever esse tipo de coisa. Para Caruaru, como eu já falei, também já fiz um vídeo da minha opinião de corte. Eu me mantenho ali nos 75 pontos, a minha opinião, certo? Para ter a redação corrigida, né, para estar ali. Mas já vai sair todo mundo junto hoje, redação e tudo corrigido já. Então, você vai saber, né, se você tirou 75 pontos e teve a redação corrigida, e você que tirou 74, não teve, então, realmente, o corte foi 75, por exemplo. No entanto, pode ser outro corte aí, é só uma opinião, beleza? Mas, bom, e uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Fiz duas provas, a primeira vez que eu fiz dois concursos, assim, ao mesmo tempo, no mesmo dia. E, assim, por mais que eu tenha saído triste e tal, principalmente pela prova da GC, por ter cometido erros bestas, eu gostei das redações que eu fiz, eu quero que elas tenham sido corrigidas. E eu não sei se você, principalmente você que é homem, quando você era mais jovem e tal, você, porventura, pode ter ido ali, algumas vezes, participar de algum campeonato de futebol, ou alguma coisa assim, que passou o dia todo fora de casa, ali, naquela emoção de jogar as competições, da partida. Eu fazia muito isso, né, ia para os campeonatos de futebol e tal, quando era mais jovem. E, assim, hoje em dia é diferente, né, não é mais futebol, é concurso, é em prol da aprovação em um concurso, né. Enfim, hoje eu vou saber se conseguir mais uma, né, na Guarda do Caruaru, eu fiz 77 pontos lá. Vou saber se dá para ter a redação corrigida em agente de trânsito de GCM, por incrível que pareça, estou mais animado para a gente. E é isso, vamos ver o que é que vai acontecer. Comenta aí o que é que você acha dessa experiência, se você também já fez duas provas no mesmo dia, como é que foi, quais foram as provas, o que é que você achou, se realmente fica cansativo para fazer a última, porque minha mente já estava dando uns delays lá no final da última prova, por isso que eu fiz essas cagadas na prova da Guarda. E é isso, tamo junto é nóis, pertenceremos. Obrigado. Obrigado.